E a China, principal parceiro comercial do Brasil, vai voltar a comprar a carne produzida aqui no país. As vendas tinham sido suspensas depois da divulgação de um caso do mal da vaca louca no Pará. Após um mês de embargo à carne bovina brasileira, a China suspendeu a restrição e vai voltar a comprar o produto. A decisão foi tomada após reunião do ministro da Agricultura do Brasil com autoridades do governo chinês no país asiático. A liberação das exportações é para as carnes de animais abatidos a partir do dia 24 de março. Tenho certeza que esse é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira. A venda de carne bovina para a China foi suspensa no dia 23 de fevereiro, depois da divulgação de que um boi no Pará apresentava sinais do mal da vaca louca. O animal foi sacrificado. Um exame feito por um laboratório independente apontou que tratava-se de um caso atípico da doença, que é quando o animal adoece de forma orgânica, muitas vezes por conta da idade. Até hoje, no Brasil, não surgiram casos clássicos do mal da vaca louca, provocados pela ingestão de carnes e pedaços de ossos contaminados.